Água Bravanel. É verdade. Bem, olha, Ivete Sangalo tem reação inusitada durante o show após a Anitta jogar a Melody para o filho da cantora. Gente, foi tudo, foi tudo. Ela é maravilhosa. Ivete foi a Ivete. Juntou com a Anitta então, meu amor. Aí pronto. Deu um negócio, é uma mistura boa, né? E vem acontecendo nesse período os ensaios para o carnaval, que já acontece agora, né? O carnaval dia 10 de fevereiro, o primeiro dia de carnaval. Então, em Salvador, acontecem os ensaios dos blocos. Então, muitos artistas praticamente moram em Salvador nessa época do ano, nessas festas atemporais que acontecem por lá. E estava Ivete e Anitta no mesmo palco. Imagina só, o furacão, né? Que aconteceu. E a Ivete, como sempre, irreverente, super articulada, não deixa passar nada. E aí, meu amor, a Anitta falou que Marcelo, filho de Ivete Sangalo, precisava conhecer a Melody. Que estava super certo. Para quem estava numa caverna e não acompanhou, Anitta e Melody estão mais juntas do que nunca agora em uma parceria do novo single, né? Há tem um tempinho já que a diva Anitta já vinha demonstrando interesse em agenciar a carreira da Melody. Só que o pai da Melody, que é o atual empresário dela, vinha segurando naquela coisa e tudo. Mas eis que deu certo essa parceria e as duas estão juntas aí para a surpresa de muitas, né? Assim que a Ivete, que a Anitta falou que o Marcelo super daria certo com a Melody, a Ivete disse, sabe o quê? A gente vai assistir o vídeo agora e depois a gente comenta. Olha só. Tem visto? Não é verdade, não é verdade. Ela tem que vir aí, não é verdade? Porque se ela quiser, vai. É ó. Tá. Agora você também não está fora da lista do meu filho, não, né? Não é, não é? Amigos, amigos, o negócio da parte, amor. O menino está tão pequeno, não é? Eu vou estragar a felicidade dele. Mas ó, eu não vou passar isso, porque eu não vou passar na frente de meu vestido. O menino está bem na vida, eu vou pegar e falar com uma foto. Vê aquela que ele é sensacionalista. Veja no meu vestório. Link na bio. Eu vou mostrar ele hoje. Vou dar um jeito de mostrar pra vocês. Vou mostrar o plano dele. Vai virar. Esse foi o vídeo que a Ivete disse que ia revelar quem era o novo boy da Anitta. E aí quase que a gente pegava essa fofoca aí também. Pena que a Anitta nos atrapalhou, né, Anitta? A gente só ia apreensiva nesse momento, né? Fiquei só na expectativa. A gente tem o vídeo que a Sueli chamou, que é onde a Anitta joga a Melody pro filho da Ivete. E olha a resposta da Ivete. O que ela respondeu? Vamos ver. O Maiano, então se prepare psicologicamente. Porque o Veneno tá aqui. Ele tá aqui, eu vi. Esse menino é meu vizinho. Esse menino que você tá fazendo é meu vizinho. Ele tá vendido. Não, ele tá do lado de lá, então. Ele tá lá, então. Peraí que eu vou mostrar o nome dele. Não, ele tava ali. É o Bratinho, ele é meu vizinho. É sim que eu conheço, mas eu não me entendi. Marcelo, Marcelo, minha mãe, eu sei que o Kenita tá fiquendo isso aqui. O Marcelo tem que pegar a Melody. Na verdade, na verdade, ela tem que querer, não é verdade? Porque se ela quiser, vai. Ela vai. Então, o filho dela tá com quantos anos? Ah, gente, o Marcelo... Já passou de 16, já? Já tá um rapaz, né? Já tá bem grande, já bonito. Tu sabia que eu acho que eu vi uma foto dele, ele pareceu uma Santana? Nossa. Ele é a cara da Ivete. Ele é a cara da Ivete. Mas eu acho também ele é a cara do pai. Eu confesso, acho que até mais do que a Ivete. Eu vejo esse jeito irreverente dele, da Ivete, mas eu acho que ele é a cara do pai, não é não? E ele tá do tamanho da Ivete, que a Ivete é gigantesca, né? 14 anos. 14 anos dessa altura. Meu Deus, nossa. O Marcelo Kadir, que já mostrou, né, também aí, toda a desenvoltura em cima dos palcos. Sim. Tocando bateria e tudo. Do show pra mãe. Acredito que ele vai ser um artista, viu, gente? É, nessa foto ele tá bem a cara da Ivete mesmo. 14 aninhos, ele é a cara da Ivete, gente. A cara, e ele já disse também que a Anitta tá na lista dele. Olha aí, meu amor. Pra pegar, viu? A Anitta tá na lista de Marcelo Kadir também. Olha aí, tá muito bonito, a cara da Ivete. Ele é desses. É, 14 anos eu tava comendo terra, né? Não tava pensando em namorada. Pois então. E ele já tá pensando em Anitta. Ele já tá aí, ó, de Irina Mello, de Anitta, já tá... É isso. Tá com uma lista de pretendentes boas, né? Boa, né? Ele não economizou, não. Bem, que... Isso aí é de...